Fala massa galo doido de todo o Brasil, sejam bem-vindos a mais um galo resumo nessa porra. Ontem o galo doido foi jogar com o Corinthians, mais conhecido como Gambás, dois mundiais com uma Libertadores e Arbitragem Futebol Clube. O bagulho já começou louco com a torcida do galo, apoiando o time pra caralho. No salão de festas, o time mostrou mais garra e raça e os gambás novamente se fuderam. Novamente nós na humildade tivemos que ver o jogo na bosta desses sites. O último site que eu vi, tava passando o jogo anterior do galo, ou seja, o das Marias. Sendo que o jogo do galo já tava rolando, ai Premiere, patrocina nós a é caralho Globo, só digo uma coisa, vai tomar no cu. O primeiro tempo foi uma bosta, não rolou porra nenhuma, teve um pequeno pênalti no Erazo não marcado. Mas como nós ganhou o jogo nós não liga, o Marcelo Oliveira resolveu ir com o Carioca de titular e o Júnior Urso no banco. E também teve a volta do Dátolo, que faz muita falta no time, porque também é armador, mas, às vezes nem faz tanta falta assim. Afinal de contas, o Pelé joga no nosso time, então eu nem preciso me preocupar. O segundo tempo chegou, e nessa jogada, que dizem que estava em impedimento, mas não estava, porque o bandeirinha do Corinthians está na mesma linha, ou seja, estava desimpedido. Eita, buguei. Ai, no lance seguinte, Marcos Rocha cruzou e Fred Stapetão abriu o placar. O Fluminense já sente falta do Fresh, tão indo abaixo com esse timinho de merda. O zagueiro jovem promissor do Corinthians fez uma merda do caralho, foi recuar a bola pro goleiro deles e acabou tocando pro Pelé, que fez o gol que o Pelé fake não fez contra o Uruguai em 1970. Dando um drible da vaca no goleiro sem encostar na bola, o Cazares foi até mais humilhante, deu uma caneta sem tocar na bola, já podem entregar a bola de ouro para o Pelé, nem precisa ter a cerimônia, economizem dinheiro e tempo, entreguem logo essa porra. Os gambás diminuíram, mas não adiantou porra nenhuma, mais uma vitória do Galo, agora nós embala tipo carreta, descendo do morro a 480 km por hora. Ah é caralho, se tu curtiu deixa o like pra ajudar nóis, e se inscrevam nessa porra, ajudem o canal a crescer, vamos chegar logo a mil inscritos nessa porra, é nóis nesse caralho. Música